Luciano, o River Plate entra em campo com um ataque milionário. Os chamados Fantásticos, o Aymara, o Ortega, o Saviola e o Angel, juntos eles valem 72 milhões de dólares. Vale lembrar também que o lateral placente chamou a atenção do futebol alemão que está sendo negociado com o Bayern de Leverkielsen. Luciano, aqui o Juninho, o Juninho Pernambucano, que esse estágio aqui para você tem uma lembrança excelente, né Juninho? Aquele belíssimo gol de falta. Já se passaram dois anos aí, é uma lembrança inesquecível, sem dúvida alguma, mas hoje é outro jogo, é outra história. Eu espero que o Vasco possa se comportar mais uma vez bem e consiga um bom resultado aqui para definir a classificação em casa. Então, Juninho. Luciano, os jogadores da Argentina não querem falar antes do jogo. Em compensação, os brasileiros estão afim de falar, né Anderson? É verdade. Eu vou ouvir aqui agora o Júnior Baiano. Agora vão trocar de campo aqui, vão trocar de lado as equipes. E eu pergunto ao Jorginho. Jorginho, até que ponto, por favor Jorginho, até que ponto o Vasco pode ser cauteloso com inteligência nesse jogo de hoje? Não, temos que ser em todo momento. É uma equipe muito perigosa, principalmente no contra-ataque. Não vamos dar de maneira nenhuma aquilo que eles querem. O que eles querem é espaço, né? Vocês vão jogar sem dar espaço ao River. Exatamente. Pelo menos foi assim que nós viemos contra o Flamengo. Você ao lado do Pedrinho, Pedrinho? Tudo pronto aqui no Estádio Monumental de Núñez para o início da partida Vasco e River. O Bonano já foi aplaudido ali pelo torcedor. Todo torcedor parece que tem uma admiração especial pelo goleiro. Principalmente os goleiros que atuam aqui na Argentina. No Xilavé, por exemplo, quando saiu daqui foi idolatrado. Está certo que é um goleiro excepcional, artilheiro e tudo mais, carismático. Mas aqui já tivemos grandes goleiros e o argentino adora bater palma para o goleiro. Tanto é que agora o Bonano foi lá do lado quando ele vai defender esses primeiros 45 minutos. E a torcida quase veio abaixo. Está aí o centralante Ângelo, número 9. Perigosíssimo Saviola, seu companheiro, vai começar o jogo aqui em Buenos Aires. Primeira partida semifinal da Copa Mercosul. Pois não? É um pequeno atraso porque o Jorginho do Vasco está aqui fora de campo trocando as chuteiras. Já já ele entra em campo e a bola rola. Saída que pertence ao River. Exatamente está aí o Jorginho acertando a sua chuteira. Vai autorizar o hábito colombiano, o Cervantes. É a Band mostrando para você direto de Buenos Aires. A primeira partida desta semifinal. River e Vasco. Segundo jogo na próxima quinta-feira em São Januário. Saiu o River. E a bola já foi lá para o Aymar, que é meio dono do time. Vamos ver para o lado direito a primeira descida. E acaba saindo com o boleito do jogador argentino. Arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. O Jorginho Paulista quis saber da volta, já deu um bico para frente. Trota. Veja aqui do lado esquerdo, chegando Placente. O domina ali de Placente, marcado na tabela. Foi derrubado pelo jogador Clebson. E a falta é marcada, que favorece ao time da Argentina. Já pertinho da grande área. Sentiu ali a perna. O Saviola está ali do lado. Aymar. Dois da marcação. Veio por trás, acabou acertando ao jogador do Vasco da Gama. Falta agora do time brasileiro. Já passamos esse primeiro minuto. Cobrança para o Júlio Baiano. Tem o Odivar. Passamento lá para o campo de ataque, para o Romário. Bola muito alta. Cobertura feita pelo Ieps. Saiu o Bonano, mas o Ieps ficou com ela. E já tem gol no Parque Antártico, hein? Assim que a bola sai aqui, a gente vai ver o gol. Começa quente o jogo lá no Parque Antártica, Palmeiras e Atlético Mineiro. Lombardi. Bom, este campo, saber se vai pegar. Para a sorte do Vasco não pega, não. E vamos ao gol do Palmeiras. Prieto. Até porque essa é uma jogada perigosíssima do time do Palmeiras, que ele está embaixo lá, não vê. Olha aí! Gol! Tuta, um para o Palmeiras, zero para o Atlético Mineiro. E zero para o Vasco, zero para o River. Acabou de começar, que esse jogo está fresquinho para você. Vai o domínio da equipe vascaína, Juninho. Chegando lá, Jorginho. Esse é o Jorginho Paulista. Juninho. Juninho Paulista. Tem Jorginho, Jorginho Paulista. Tem Juninho Pernambucano. Juninho Paulista. É um futebol geográfico, né? E é o time do River. O Divã. Romário. Tocou na bola pela primeira vez, agora com calma. Rolou. O Maciez ali. Romário. Clebson. Bom toque ali no círculo central. Trabalha bem, Paulo Miranda. Essa bola tem que ter cuidado ali, que se perder a defesa fica exposta, fica aberto. Jorginho. Vai chegando o Vasco. Olha o Romário aqui pela meia. Bom, vê a passagem que é feita ali pelo Clebson Romário. Juninho dentro da grande área. Tava lá com o Pedrinho. Quem tocou na bola foi exatamente o Pedrinho. Bom lance individual. Aymar. Já chegou no campo de ataque do time da Argentina. É rápido, Aymar. Que visão, hein? Boa bola virada pro Garcê. Bateu pro gol. Elton largou. Voltou. Tirou. O Divã acaba salvando o Vasco. Escanteio para a equipe do River. Que chegada perigosíssima do time do River. Vai, 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 vai. Tá valendo, tá valendo. Aymar dentro da área. Jogador habilidoso. Já passou, cruzou. Liberdade. A chance do River. Afasta ali na bola de medida. E a bola acaba ficando pro time do Vasco caindo. Vai embora, vai embora. Defesa aberta do time do River. Olha só a chegada, olha só a chegada do Vasco. É boa. Uma passagem escorregou. Atrasou um pouquinho, hein? Jogada lá feita pro Pedrinho. Recompõe seu Vasco. Passou por dois momentos difíceis. Essa que é a verdade. Jolinho e Ternambucano. Bom lance do Juninho. Bom lance do Juninho. Contra três jogadores. Pro Pedrinho. Romário tá pedindo ainda grandeada. Só que cruzamento foi mal feito. Nas costas do Paulo Miranda. Tem gol no Parque Antártica. Vamos lá, Prieto. Calma a distância, Arce. Saiu novo levantamento pelo meio. Gol! Permanece zero para o River. Zero para o Vasco. Dois Palmeiras. Paulo Turra. Zero para o Atlético. Bom domínio. Bom domínio. Bola girada pelo Saviola. Zero River. Zero Vasco. Tentou tomar Pedrinho. Se posta bem ali e faz o corte. Joginho Paulista. Paulo Miranda. Sai tocando a bola a equipe do Vasco. Zero para o River. Zero para o Vasco. Dois para o Balmeiras. Zero para o Atlético Mineiro. O levantamento do Juninho e Fernando Cano. Dois passos errados do Vasco da Gama. Ou é desatenção ou é nervosismo, né? Mas não pode acontecer num jogo tão importante como esse. Seja lá que motivo for, né? A chance pro time do River, que é perigosíssimo. Você vê que dois chutes lá do Toadet. Levaram um perigo danado pro time do Vasco. Não, mas se detalhe o erro do passe é uma equipe com muita experiência. Não há necessidade desse nervosismo total. Tem que ter cuidado realmente e tomar cuidado com o Aymar e com o Ortega. Vou dizer novamente, são dois jogadores de criação. Jogadores que precisam de uma marcação mais especial. E o Pedrinho trabalhou ali com o Juninho. Boa bola aprofundada. Chegou na zaga lá atrás pra fazer o corte e apes. Placente. Vai se reorganizando o time do River. Na passagem ali, quase, quase tomou uma falta feia. E o colombiano que acompanhava em cima acabou marcando a falta em cima do Aymar. Um grande jogador. Esse número 10 do time do River sabe tudo de bola, hein? Vai pra mação. Justamente ele. Toadet. Cruzamento fechado, perigoso. O Elton abandonou a meta, mas a bola ficou com o River lá no cruzamento sob medida. Você vê que o Ortega que tá lá. Também habilidoso. Ganhou, passou, levou. Você vê dois jogadores pintados, mas pra sorte no Vasco cruza mal. Levantou a galera aqui no Monumental de Nunes, o jogador Ortega. Zero River, zero para o Vasco. Garcê. Koldet. Vai com a camisa mais fora do calção. Na frente tem o Ortega, tem com ele ali o jogador Saviola. Esse é o Saviola. Foi duas vezes pra tentativa do domínio. Acabou colocando pra fora, escanteio pro time da Argentina. O time da Argentina tava reclamando uma falta, mas o hábito não foi na dele, não. E deu apenas o escanteio pro time da Argentina. Agora vem os zagueiros lá de trás, o Trota, o Iep, está aí o Gadego. Vamos ver o levantamento lá pra dentro da grande era. Não, bola curta, arrasante. Saviola. É, Alton, tava adiantado, olha só a confusão. Ele foi obrigado a tocar, tava adiantado. A bola tava passando por cima dele. O lançamento foi do zagueiro, a bola chegou a sair. Saiu. Quem levantou foi o Trota, que tava aqui do lado esquerdo. Botou lá daquele lado. Tiro de meta para a equipe do Vasco. Uma observação, Luciano. Tudo bem, o Vasco quer administrar somente 10, 15 minutos, que é importante pra ele. Mas muito recuado. E quando tem a posse de bola, tem a tranquilidade. Tocar essa bola e atacar um pouco mais. Sair do seu campo defensivo. Porque a bola tá perdendo essa bola no seu campo. E faz com que deixe espaço ao time do River. O River comanda esse setor no meio de campo. E tá atacando muito mais. Agora o Vasco tem que sair dessa posição incômoda com tranquilidade. Jorginho. Vamos ver lá do lado esquerdo o time do Vasco da Gama com o Pedrinho. Chegou o Jorginho. Boa aproximação. Tem o Juninho, o Paulista. Tem o Pedrinho. Acreditou no lance. Cruzou, mas atrasou praticamente pro Bonano. Tá lançou pro campo de ataque do River. Zero River, zero Vasco. Isso, Juninho. Tomou a frente ali, mas não deu certo. Placente. Vamos ver o passe do Garcet. Saviola. Fugiu. O corte foi ótimo, hein? Jorginho. Jorginho foi ótimo nesse lance. Jorginho Paulista. Toca a bola o time do River. Koldet. Ainda vamos caminhando pra marca dos 10 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0 aqui em Buenos Aires. Monumental de Nunes. Dois Palmeiras. Zero para o Atlético. Foi pra finta, não conseguiu. O Ortega. E arriscou de fora da grande área. O Aymar. Grande Aymar. Botando a bola acima do Elton. Tiro de meta. Fim de ano na Band. Dois mil e um. Em alto astral. A única coisa que poderia ser mudada numa Kaiser não fica dentro da garrafa. Fica fora. Kaiser. Agora com o novo rótulo. Paulo Miranda veio buscar aqui no campo de defesa do Vasco. Jorginho. Deu sorte ainda no rebote do time vascaíno. Romário. Ajeitou. Foi pra tabela. Mas o Jorginho não entendeu. E agora tá tudo aberto aqui. Em tudo aberto. O Ortega tá pela meia esquerda. Veja o Saviola. Seria pro Ortega. A sorte que os argentinos estão errando os passos ali. Lançamento lá pro Juninho. Paulista. Boa antecipação feita pelo Trota. Capitão. Coldet. Homem da sobra. Ieps. Já levou. Passou pro campo de ataque do time da Argentina. E o passo sai errado. Tiro de meta. Mas a coisa tá aberta aqui atrás, Rivelino. É, isso aí não pode acontecer o contra-ataque. Justamente isso que o Jorginho falou. Vamos dar essa arma pra ele. O contra-ataque. E de repente todo mundo vai fazer o voo. Aí não. Ele tá errado. Jorginho e o Paulo Miranda tem que se posicionar melhor. Dar uma cobertura à zaga. E sair um pouco mais rápido de trás. Agora esse contra-ataque é perigoso. Porque o time da Argentina é muito veloz. E tocar a bola. Prender. Procurar administrar melhor. Ficar um pouco mais tempo com essa bola nos pés. Paulo Miranda. Bom lance do Juninho. Paulista. Pedrinho. Romário ficou atrás. Não acompanhou. Agora tá chegando na grande área. Juninho. Juninho Pernambucano de fora ali. Da entrada da grande área. Ameaçou chutar. Mas tá muito marcado pelo Coldet. Paulo Miranda. Foi na bola. Tomou com precisão. E vem a Aymar. Já parou no campo de ataque do River. Que perigo. Olha só. Foi seguro pela camisa. O hábito a marca falta. Lógico. O Jorginho foi seguro. Segurou o Ortega. O Ortega é um jogador muito rápido. E esse espaço. Você vê de onde sai a bola. Toda vez com o Aymar. Ele é muito inteligente. Ele faz a bola chegar com um rapideio. Ele olha de um lado e já... Os companheiros sabem que essa bola vai entrar. Então o Ortega se apresenta. Então fica mano a mano. E a habilidade do jogador. A gente tem no Ortega. Vai levar essa vantagem. Agora não pode sair. Tem que matar onde? De onde sai a bola. Encostar quando ele pega a bola. Pelo menos encostar. Não deixar ele fazer esse espaço mais longo. Dois para o Palmeiras. Zero para o Atlético Mineiro. Aqui zero River. Zero para o Vasco. Vamos caminhando para a marca dos 14 minutos do primeiro tempo aqui em Buenos Aires. O Aymar é um jogador que sabe colocar a bola. O Koldet já bateu duas com força. Aymar. Carimbou a barreira. Aymar. Perigo. Que bomba na trave com o Elton batido. O Trota bateu uma bomba de fora da grande área. Estava batido o Elton. E a trave ajudou o Vasco. Vem de novo. Vem de novo o River. Sem ser o Vasco vai aguentar muito tempo essa pressão do time da Argentina. Da maneira como está jogando não. Acredito que não. Há o espaço que dá toda vez a bola do outro. Todo rebote. Quem ganha é o time argentino. Muito atrás. Muito recuado. E tocar essa bola com mais facilidade. Administrar um pouquinho mais. Segurar e acalmar o time do River. Que bomba, hein? O Elton passou lotado. A bola explodiu na trave. Felizmente para o time vascaíno. Zero para o Vasco. Zero para o River. Boa bola virada aqui na direita. Clebson. Paulo Miranda. E o time da Argentina está deixando jogar ali. Olha o lançamento errado do Romário. Sabe por que dá essa condição, Luciano? Porque o time de jogadores de armação, que é o Aymar e o Ortega, não são grandes marcadores. Então dá essa liberdade. E é isso também que eles querem que todo mundo saia. Se perde essa bola contra o ataque. Então tem até a tranquilidade. Juninho. Bom lance do Pedrinho. Boa finta. Partiu. Estourou no zagueiro. Escanteio para a equipe do Vasco da Gama. E Oswaldo Oliveira saiu do banco exatamente para tentar incentivar o time. Quando você vê jogador recebendo a bola de costas e não virando para frente, tocando ela de volta, parece que ele tem que se adaptar ao jogo, né? Você vê que os jogadores da Argentina estão pegando essa bola, dão dois passos para frente e vão embora. Olha o escanteio, cobrado pelo Juninho. Mais um escanteio para a equipe do Vasco da Gama. Zero para o Vasco, zero para o River, dois para o Palmeiras, zero para o Atlético Mineiro. Juninho Baiano está dentro da área, hein? Veja a sobra, veja a sobra que é boa. Bola recolocada no campo de ataque do Vasco, passou ali o Clepson, Juninho. Esse é o Juninho Pernambucano. Tenta evitar a marcação ali do jogador Angel. Vem Pedrinho, vem com ela. Fez o passo até o Juninho Paulista. Três jogadores só cercando o Juninho, fica sem opção ali. Juninho Baiano. Arriscou, uma bomba de fora. Fim de ano na Band, dois mil e um em alto astral. Plano sempre 21 da Embratel. Inscreva-se já e economize até 54% nas ligações interurbanas no horário comercial. Já passamos da marca dos 16 minutos desse primeiro tempo, 0 a 0. River já colocou uma bola na trave do Vasco. Mais agressivo, mais objetivo, mas o Vasco vai se acertando aí. Juninho. Saiu da marcação de dois, olha o Romário pela meia. Boa velocidade do Juninho, na passagem foi derrubada, hein? O hábito não deu porque não quis, mas ele foi colocado de lado com o braço aberto do jogador da Argentina. E sai a bola aqui. Saviola, arremesso lateral para o time do Vasco. Luciano. Pois não. O Osvaldo pediu há pouco ali o Paulo Miranda que desse um recado para os dois Juninhos que auxiliem a marcação de Aymar e Ortega. Auxiliem o próprio Paulo Miranda e também o Jorginho nessa marcação de meio campo. 0 a 0. É só encostar um pouquinho a mais ali que dá para fazer coisa boa. Isso também que o Rivelino está olhando. Romário, bola passou acima do Romário. Está certo, Luciano. Isso aí vai fazer, marcando um pouco mais aqui no campo adversário. Saindo um pouco desse sufoco seu. Marca aqui, ganha. Essa bola está mais perto. Não dá também, não começa a dar esse espaço todo que estava dando até os praticamente 15 minutos. Melhorou um pouquinho o Vasco. Tem dois na marcação ali. A bola acabou estourada, mas o arremesso lateral diz o Bandeira que é do time do River. Ele queria cavar uma faltinha, mas o Apo estava em cima. Ali apenas um arremesso para o time da Argentina. Dois para o Palmeiras. Zero para o Atlético. Zero a zero aqui. Lembrando que o finalista deste confronto de River e Vasco joga a primeira partida em casa na final. E a segunda fora é com o vencedor de Palmeiras e Atlético. Isso foi um sorteio feito na Confederação Sul-Americana e já está estipulado. A passagem ali, diz o colombiano que a bola é do Vasco da Gama. Próxima partida entre Vasco e River via 30 em São Januário, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira. O técnico Américo Galego pedindo para que o River aperte a saída de bola do Vasco da Gama. E lá vem os homens aí da Argentina chegando aqui com o perigo do lado esquerdo, o Placentes. Não pode tomar finta aí, é isso daí. Não pode mesmo, porque aí complica demais. Aliviou o Clebson. Você vê que o goleiro lá já disse, boa bola. Foi falta em cima do Juninho Paulista. O que o pessoal bate no Juninho é coisa de cinema. Também pela altura dele, né? E além disso, a característica que ele tem. É um jogador que não faz essa bola andar rápido. Ele tem a mania de carregar a bola e tem a facilidade do tipo, sempre indo para cima do adversário. Por isso que todas as vezes ele é derrubado. Júnior Baiano na cobrança para o Vasco. Torcedando o Vasco de olho no relógio. Já já, 20 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Não é o resultado ideal, mas é um belo resultado aqui. Esse 0 a 0 aqui abre uma grande perspectiva para o Rio de Janeiro. Mas tem muito jogo pela frente. Paulo Miranda. Capitão Trota. Ieps. Torcedor do River na arquibancada sente que precisa aplaudir e empurrar o seu time. Coldet. O Aymar está se deslocando, mas a marcação do Jorninho Pernambuco em cima do Aymar é uma coisa muito séria. Ele vai, ele vai atrás. A bola passou pelo Coldet, vai saindo com um tiro de meta para o Vasco. Isso eu acho importante. Pelo menos se ele receber essa bola, não tem a liberdade de olhar e fazer essa bola chegar à frente. Porque, vê, a bola não chega nele, praticamente, há uma dificuldade do River, que essa bola chega à frente com competência. Então, se ele cair, dependendo do setor, o jogador que está próximo está encosta. Encosta, faz com que ele, mesmo que receba essa bola, jogue para trás, não faça essa bola chegar à frente com rapidez. E a bola do Elton já voltou, mas a antecipação foi boa do Clebson. Está aí o banco do River, o treinador Gadego. Na sua época, foi um excelente marcador. Interessante que o time do River, apesar do seu treinador ser um mordedor quando jogava, no meio de campo do River, deixa jogar, hein? É totalmente diferente. A sua garantia é o Galeiro, que continua a oportunidade de jogar contra ele. Foi campeão do mundo em 78, realmente, o jogador de marca, né? Sua característica era a marca. E a gente vê o River com poucos jogadores com essa característica. Muito mais no meio de campo criativo do que praticamente no meio de campo marcador. Costa de bola para a equipe do Vasco. O placar de zero para o Vasco, zero para o River. Liberdade é só acertar o passe na saída dessa bola aí. Porque a defesa estava toda ela aberta. Defesa do River. Tocou de cabeça, Clebson. Paulo Miranda. Está meio confuso o colombiano. Agora bom ataque do Vasco. É só acertar Juninho. Juninho Paulista lançando. A chegada do Juninho Pernambucano. Cruzamento para a área. Romário. Gol do Vasco dele, Romário. Numa jogada toda ela iniciada pela direita. Agora, a bola deixada para o Romário foi de cinema. O Clebson entregou com açúcar aí. O goleador só rolou para o barbante. Olha só o toque para ele. Um para o Vasco. Zero para o River. Vai dando o Brasil aqui em Buenos Aires. Riva. Também porque a gente pedia sair mais com competência, um pouco mais de velocidade e atacar. Mas a jogada se aprisou muito bem. A jogada do ataque foi perfeita. O cruzamento agora o Clebson matou a defesa do River. Chega o River na cara do gol. O Elton salva. Salva o Vasco. Numa entrada perigosa. Os jogadores do River estão chegando cara a cara. E mais uma vez, Ortega. Já estão se desentendendo lá. Porque começa a perder. Começa a apertar. Olha só o Elton salvando, hein. Vamos ver o escanteio já cobrado para o time do River. Elton. Um para o Vasco. Gol de Romário. E o zero para a equipe do River. E tomar cuidado que agora vem uma pressão ali. Em cima da retaguarda. A defesa do Vasco da Gama ali. Que não vai ser fácil não. É uma bela jogada. 1 a 0. Foi a primeira vez que praticamente o Vasco chegou. E o baixinho sempre no lugar certo. É impressionante também. Tudo bem. Estava na cara do gol. Mas sempre no lugar certo. Agora, claro. O River não interessa. Vai para cima. Aí tem que jogar com mais inteligência aí. Sair com um contra-ataque que é importante para o Vasco. Elton sobe bem. Domina bem para a equipe do Vasco. Já sai rapidamente. Vamos ver a velocidade do time do Vasco. E todo o time do River estava lá na frente. Agora que os Juninhos, né? Tem que correr. Tem que correr. Os baixinhos. Tem que ter velocidade. Pedrinho. E de preferência tocar a bola, né? Juninho Pernambucano. Bateu de longe. Bola alta. Tiro de meta para a equipe da Argentina. Vim de ano na Band. Jogador Ortega. São jogadores com a perninha curta ali que vai para dentro da grande área. Tem que tomar cuidado. Só com isso daí está de bom tamanho. Está 1 a 0 para o Vasco. Olha, é esse giro aí. E ele deu. E vou dizer uma coisa para você. Se ele deu, era quase que dentro da área, viu? Ó, você viu? É exatamente o que eu estava falando agora há pouco, meu medo é esse. Porque os jogadores são tinhosos. E eles sabem deixar a perna. De propósito. Porque ele faz o giro e vai lá e deixa a perna. Vamos ver a cobrança de falta perigosíssima para o time do River. Até o Romário foi lá para dentro da grande área. Veja a confusão. O Elton não está vendo a bola. O pessoal fez um sanduíche do Elton ali. E falou lá com o juiz que ele não pode ir. Assim não dá para jogar, né? Vamos ver a cobrança de falta. Perigou. Passou por todo mundo ali. Que confusão. Paulo Miranda e Marçafoacil Vasco. Safoacil Vasco. Vira essa bola, meu filho. Vira essa bola. Foi mal agora o Juninho. Foi mal. Luciano. Não entrou de novo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O Vasco hoje, além de estar jogando direitinho, está com uma sorte, companheiro. Já tomou uma bola na trave. Essa então ficou pipocando. Pipocando. Diga, 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 Adson. É, o Romário com esse gol chega a sete na Mercosul. E acaba aí o jejum de um mês sem marcar do baixinho Romário, Luciano. Saiu um cartão amarelo ali, hein? O Jorginho. Jorginho Paulista. Nesse lance aí que você revê aqui na Band. Já cobrado a falta. O jogo está rápido. Ortega. Nossa senhora que fez Ortega ali, hein? Júlio Baiano. Sobrou para ele, deu um bico para frente. Mas do jeito que o River está vindo também, se o Vasco sair num contra-ataque certo, faz o segundo, hein? É que é importante saber na hora certa. Se não der para fazer o contra-ataque rápido, segura a bola. Toca a bola. Porque para ele, um a zero, o Vasco é excelente. Ele tem que ficar com a bola no pé. Não correr atrás. Depois fez o gol. Então é muito importante o detalhe. Agora tem que prestar atenção no escanteio. Todas as vezes o escanteio do time do Rio é curto, Luciano. Por isso faz aquelas faltas. Então tem que prestar atenção a defesa do Vasco para encostar um pouco mais. Logo após esse clássico sul-americano, você vai ver o melhor de Palmeiras, que vai ganhando do Atlético 2, Atlético Mineiro 0. Outro cartão vai sair ali, o colombiano está distribuindo para todo mundo. Estava lá o Pedrinho e estava lá o Juninho Paulista. Pelo jeito foi o Pedrinho, hein? É, Pedrinho. O cartão foi o Pedrinho. Já cobrada a falta pelo time da Argentina, Aymar. A próxima quinta-feira, Vasco da Gama e River, no Rio de Janeiro, para todo o Brasil. Palmeiras e Atlético. Atlético e Palmeiras, terça-feira no Mineirão. Já ganhou a jogada na boca do gol. Salvo de novo o Vasco da Gama. Que coisa impressionante. Todas as jogadas de linha de fundo, o Vasco da Gama tem dado uma sorte excepcional. Principalmente em cima, o Ortega está criando situação. Então dá um apoio para o lateral. E está levando vantagem, alguém sai ali. Faz uma cobertura no garoto Jorginho Paulista. E toda vez que está livre com o Ortega, o Ortega está levando vantagem. Já começa outro defeito no Vasco. Recuado, Luciano. Dando esses espaços todos. E não aproveita o contra-ataque, porque não existe o contra-ataque. E o River sufocando o time do Vasco. Sai jogando o Vasco. Um para o Vasco. Romário. Zero para o River. Juninho Paulista. A marcação dois. Tomou placente. Aymar. Toma a falta. Toma a falta. Os jogadores do Vasco precisam tomar cuidado. Senão já já vai ter nego pendurado aí. Aí gente expulsa. Porque os jogadores da Argentina sabem cavar as faltas. Certo. Estou de acordo com você pela qualidade do time argentino. Daqui a pouco os jogadores... Você vê aí. O lateral, o Clebson, de repente, sobrou para ele. Deu um chutão. Pegou na cabeça do Jorginho. Ficou tonto. Tem que ter tranquilidade. É um time experiente. Claro, o River tem qualidade. Sem dúvida. Joga no seu campo. Sem dúvida pela sua curtida. Está um a zero. Está até cômodo agora para o Vasco. O empate é maravilhoso. Agora um a zero, então, melhor ainda. Agora joga com inteligência. Não está sabendo jogar. Diminui um pouco esse espaço. Marca um pouco o time do River lá. E contém a posse de bola. O Zé Cris, você frisou. Tem a chance do contra-ataque? Fácil. Não. Se não, segura um pouco mais a bola. Cobrança do time da Argentina. Aymar na bola. Um para o Vasco. Zero para o River. Já vamos para 30 minutos desse primeiro tempo. Ortega. Juninho Pernambucano. Juninho Paulista. Bola seria para o Paulo Miranda. Ganhou a bola. Ganhou a bola o Paulo Miranda. Foi inteligente. Arranha-se lateral para o tíbia do Vasco da Gama. Romário. Clebson. E esse passe aí tem que ser no pé mesmo. Vira Paulo Miranda. Chega lá. Jorginho Paulista. Tem o Pedrinho aberto lá do lado esquerdo. Juninho Pernambucano. Oh, Romário. Tinha que ter acreditado nessa daí. É que a bola foi muito forte. Tiro de meta para a equipe da Argentina. Fim de ano na Band. 2001 em alto astral. Corsa 2001. Algo mais na categoria. Sai a bola. O juiz disse que não. Não. Foi sim. Saiu. Acontece que a bola não saiu, Luciano. Bandeirinha que precipitou. E era um contra-ataco excelente do time do Vasco. Logo após você vai ver o melhor. De Palmeiras e Atlético Mineiro. Por enquanto 2 a 0 para o Palmeiras. Boa tabela ali com o Clebson. Pode com o Paulo Miranda. Clebson. Boa evolução. Como aconteceu no primeiro gol. Quase Romário. Chegava lá de novo. No mesmo lance. Da mesma maneira. O Vasco fez 1 a 0 assim. Quase Romário faz o segundo. O escanteio para o time do Rio de Janeiro. Já cobrado. Juninho. Olha só. Que liberdade. Toca na esquerda. De primeira. Pedrinho. Fez a finta. Ganhou. Pode bater. Na trave. Olha o gol. Gol. Do Vasco. Do Vasco. Júnior Baiano. Na volta. Na sobra. Segundo gol do time brasileiro. Depois da bola estourar na trave. E a calma do Júnior Baiano. Matou com a perna direita. Com a perna esquerda. Encheu o pé. Dois Vasco. Zero. River. River. A diferença. Até nisso. O Vasco está dando só. A bola do River. Quando bate na trave. Espirra. Cai no pé do jogador do Vasco. Aqui é o contrário. Juninho bateu muito. Uma jogada maravilhosa. Do Juninho Carioca. Pena Bucana aliás. Bateu na trave. Sobou para o Júnior Baiano. Aí dominou. O seu corpo. Aí não deixou o jogador chegar. E foi o segundo gol do Vasco. É isso que o treinagem de gol do Vasco. Apertar um pouco. Sair para o jogo. Tem essa facilidade. Falta marcada ali pelo conviano. Frontal. A meta do Vasco. Eles estão querendo o cartão vermelho ali. Numa descida ótima do jogador. Saviola. Agora aguenta coração. Em dois para o Vasco. Zero para o River. Se a pressão com um a zero já era grande. Imagine com dois. Chegamos aos 33 minutos desse primeiro tempo aqui no Monumental de Nunes. 2 a 0 o Vasco. Que resultado, hein? Que maravilha de resultado. Cuidado com a Aymar nessa cobrança de falta que é venenosa. Ele põe na gaveta. Se bobear ele põe no canto do goleiro. Vamos ver, vamos ver. Vamos torcer. Lá vai Aymar. Bateu para fora. Isso. Vamos espantar. Botar para fora. Tiro de meta para a equipe do Vasco. Esse ano. Fim de ano na Band. 2.001 em alto, Astral. Lançamento do Elton para o campo de ataque do Vasco da Gama. Cortou trota. Olha o Miranda. Chegou, arriscou. Elton. Chute do Koldet. Que é o ano que mais chuta forte. Esse ataque do River. Agora quem está bem no jogo é o Clebson. Todas as vezes ela tomou até cartão amarelo. O Aymar, hein? Muito bem no jogo, Luciano Clebson. Não só ele, mas o Elton também. Salvando praticamente. E um dos vários momentos mais difíceis. Apareceu muito bem na partida. E o Vasco, o índice de aproveitamento foi maravilhoso. Duas vezes chegou e fez seus dois gols. Tentativa do Jurinho Paulista aqui pela direita. Vai lá, vai em cima dele. Não dá porque a bola ficou confusa com o Bonano. Olha só o que o Bonano fez. A bola ficou com o Romário. Quase, quase. A gente está acendindo aqui de cima. Aperta um pouco ali atrás. E eles vão fazer besteira agora. Dá a bola no pé do Romário. É o que ele é demais, não? Levanta, Bonano. Júnior Baiano. Voltou Júnior Baiano. Luciano. A próxima terça-feira você tem direto Atlético. E Palmeiras domina não. Diga. Esse foi o segundo cartão amarelo do Aymar na Copa Mercosul. É, Elton. Saiu bem ali. Saiu bem. Esporte total de segunda a sábado às 12 horas. O esporte agora de segunda a sexta às 8 da noite. para você aqui na Band. Juninho. Boa bola tocada para o Pedrinho. Juninho. Foi falta nele de novo, hein? Eles não marcam falta no Juninho. Acho que o Ape está de olho nele. Ele acaba estourando contra o estômago do jogador da Argentina, Saviola. Você que é de Recife, você que está com a TV Guararapes, vá domingo às 4 da tarde na Praia da Boa Viagem, no Terceiro Jardim. Vamos iniciar a caminhada da paz. Recife inicia a caminhada da paz com Nando Cordel, Dominguinhos, enfim, todos os grandes artistas pernambucanos. José Barramalho vai ser um show na Praia da Boa Viagem. E o Nando está torcendo aí para o time do Vasco. Ganhou, perigou, passa a direita com o Alton, se esticando todo o escanteio para o time do River. Você vê que o Alton foi lá no cantinho, hein? Tocou com a ponta de dedo. 2 a 0 o Vasco, 2 a 0 o Vasco. Tem que segurar esse resultado para terminar o primeiro tempo. É muito importante a pressão. Alton, fabuloso! Que defesa do Alton! Porque a bola bateu, ele teve que voltar o seu corpo. Maravilha, já cobrado esse escanteio. Está aí o River. Vai dando desespero no jogador, porque a bola bate na trada. O goleiro faz defesas incríveis. Aí o Vasco desce, faz gol. Os argentinos estão louquinhos. 2 a 0 o Vasco. Mas o River vai com muita moral. Saviola. Gol, Odete. Aymar. Partiu para a área, cruzamento. Odivan. Passa pelo Romário. Está muito recuado o Vasco nessa altura do campeonato. Aqui, 38 minutos. Ainda tem quase 10 minutos com os acréscimos desse primeiro tempo. Cuidado, cuidado com o homem. Tomou. Agora tira, né, Jorginho? Bola fora, tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Fim de ano na Band. 2 mil e 1 em alto astral. Novo arremesso lateral para o time do Vasco da Gama. E a respeito do Clebson, né? Nós temos uma carência enorme nesse setor, né? Não aparece ninguém. Olha aí, é bom olhar esse garoto aí, hein? Não sei quantos anos tem o garoto, mas tem muita personalidade jogando um grande futebol, hein? O alto river, bola nas costas do Odivan, entrou cara a cara, e de novo o alto. Hoje está acabando com o jogo do goleiro do Vasco. Realmente, está numa fase extraordinária. Vem o Vasco da Gama. Quase tudo do mano a mano. Só que o passo sai errado. O Juninho, que é anabucano ali, fez a besteira. E 2 a 0. 2 a 0, o jogador é um placar perigosíssimo. Já precisa até ganhar de 1 a 0, 2. Você vê que o Vasco está. Mas o que é importante é o Vasco virar esse primeiro tempo com esse placar. Tem a tranquilidade, que eu vou cobrar muito isso. 2 a 0, tem que ficar com ele com a bola no pé. Não dá essa bola toda hora para o time do Rio. Valoriza, toca, fica, faz o Rio correr. Faz o Rio fazer falta. Faz o jogador do Rio tomar cartão. Não, está sendo ao contrário. Isso aí está sendo errado. E muito lá atrás também. Aymar. Ortega. Do lado direito, sempre Lombardi. Ortega. Isso, pegou a bola. Agora para, olha, vê como é que sai jogando. Não adianta esse chutão para frente. Luciano. O Feverino está cansado de dizer isso aqui. Pois não, Orntes. Adson. É, e o Elton, que quase foi vetado, foi confirmado apenas ontem, antes do embarque, porque sentia fortes dores nas costas. O Elton. O Elton. Ele quase que não joga essa partida. Que coisa, hein? Vai estar arrebentando o jogo. Está arrebentando. Até agora, vai nessa Elton que é sua. Isso. Não, calma. Calma. Não se empolga muito, não. Está bom demais. Dois para o Vasco. Zero para o River. Saída errada. Bola fora. Arremesso lateral para o River. Pressão permanece. Aymar. Cruzamento do Ortega. Não entra. Realmente não é a noite do River, hein? Não é a noite do River. Você vê que o Angel cabeceou para baixo, certo no canto. A bola passou, não entrou. E o Vasco perdeu essa bola. Voltou. Perigou, bateu. Elton. Elton. No chute do Aymar. Escolheu o canto. Sai o cruzamento para a grande área. A bola passa pelo Angel. Pressão é toda do time da Argentina. Elton acabando com o jogo. Fazendo defesas extraordinárias agora. Ele faz tudo que pode, mas tem uma hora que não vai poder. E seria o placar moral. Quatro para River. Dois para o Flamengo. Se fossem oportunidades que criassem. Vê como é futebol. De dois a zero para o Vasco. O River já até faz com merecer seu golo, senhor. Bola lançada. Tem que sair. Essa bola saiu para botar a ordem na casa. Botaram na casa. Para você ter uma ideia aqui embaixo nas sociais. O pessoal está se estranhando aqui. Os próprios argentinos. Porque é altamente irritante o que o Elton está fazendo. Ele está pegando tudo. Olha só essa bola do Aymar. A Argentina ajeitou, bateu e o Elton foi buscar. Luciano. Pois não. O técnico galego se desesperou e deu um chute na placa de publicidade. É, mas chutar a placa é pouco para o técnico. Porque a situação está brava realmente. Dois Vasco, zero River. 42 para 43. Paulo Miranda. Juninho. Clebson. Juninho. Placente cortou. Vai se armar de novo o time da Argentina. Saviola. Presença do Placente chegando com liberdade. Só que não entendeu. E agora os jogadores da Argentina também. Perde um pouco a concentração. Não pode perder essa bola aí. E aí. Júnior Baiano, Júnior Baiano. Gosta de emoções, hein? Já já tem mais um gol no Parque Antártica. Já já para você. Palmeiras vai ganhando por 2 a 0. Vai conquistando um grande resultado o time do Palmeiras. Na tabela o divã, Júnior Baiano coloca para fora arremesso lateral. Vamos ao Parque Antártica. Gol do Palmeiras. Mais um de tuta. 3 a 0. Tem pedido, marcou a maneira aqui. 3 para o Palmeiras. 0 para o Atlético Mineiro. Esse é o problema de jogar em casa a primeira partida quando não dá certo. Que é exatamente o caso inverso do que está acontecendo aqui, né? Aqui o Palmeiras, aqui o Vasco está metendo 2 a 0 no River. E o segundo jogo é no Rio. E o Palmeiras está metendo 3 a 0. Mas vai para o Mineirão, pelo enquanto, com uma vantagem de 3 gols. Tudo é importante na Copa Mercosul que você acompanha aqui na Band. Paulo Miranda fez a finta. Deu certo. Romário. Foi puxar lá com o Pedrinho. Olha o Paulo Miranda chegando perto da grande área. A marca dos 44 minutos, o Epito apanha a falta. Deu a falta? Não. Deu a revista lateral para o time do River. Vamos ver quanto tempo ele dá de acréscimo nesse primeiro tempo. Descida do River é boa. Jogada individual lá com o Saviola. Vai dar escanteio, escanteio para o time do River. Luciana. Pois não. Um minuto de acréscimo. Vai formando lá o Vitorino. Um minuto de acréscimo. Portanto, vamos aos 46. Já está valendo. Já está valendo. Está aí o time do River. Aymar. Vamos tentar segurar esses dois a zero importantíssimos. trotar, botão na área. Elton. É o time do River. Elton. É o time do River. É o time do River. É o time do River. Defesa está aberta. Não há proteção do meio de campo. Juninho Pernambucano vem com ela. É só acertar no passe. É só acertar no passe. Para o Romário. Saiu depois, mas o Bandeira marcou. Você vê como é que fica o meio de campo do River. Não chegou. Termina o primeiro tempo. Dois a zero. Dois a zero o Vasco. Adson Coutinho e o Vitorino no gramado. Vamos ver aqui o Romário. Que marcou o gol. Que abriu o caminho da vitória para o Vasco. Quer dizer, Romário. Acabou o jejum e sempre um gol decisivo, né? É. Realmente. A gente teve duas oportunidades e a gente fez, né? E eles não fizeram. Eu espero que o time continue a mesma pegada do primeiro tempo, mas mais atento. Aqui o goleiro Elton. O nome do jogo, Elton. Fechou o gol, não deixou passar nem pensamento. Antes de saber não conseguir evitar os gols aí, junto à equipe. Vamos esperar o professor Osvaldo. Para ver o que ele vai nos determinar para esse segundo tempo. Caiu o Elton, ouvido pelo Vitorino. E o Romário, como sempre, não é só dentro do campo que ele sabe, o baixinho sabe, não. Você vê, ele retratou o jogo. Tivemos duas oportunidades, fizemos os dois gols. Eles tiveram a chance, não fizeram. E na opção melhorar no segundo tempo. Quer dizer, vamos acertar lá com o Osvaldo a pegada. Para ver se a gente melhora o ritmo de jogo. É impressionante, o Romário. Impressionante. Voltamos já já. Fim de ano na Band. Dois mil e um em alto astral. O Brasco também para o segundo tempo. O Adson está ali, bem na boca. Está vendo ali, na entrada. Diga, Adson. Eu vi aqui o Pedrinho. O Pedrinho, qual foi o papo do vestiário? Mudou alguém? Ah, nós tivemos o exemplo do jogo do Flamengo aqui. E a atenção tem que ser redobrada. Nós temos que estar atentos o tempo todo. Que dois a zero aqui é muito importante. Mudou alguém da equipe? Não, não. A mesma equipe. Então, Pedrinho. E por enquanto, o Vasco sem mudanças. Luciano. O River também não mudou. Falar aqui com o Júnior Baiano. Júnior Baiano, como ocupar os espaços que o Vasco tem dado para a equipe argentina? Nós não temos que dar espaço. É a equipe argentina que está massacrando. Eles estão jogando com quatro atacantes. Isso dificulta aqui, principalmente, o pessoal de trás. Mas nós temos que ter atenção no último toque, no último passo. Que aí sim, nós vamos pegar o time dele desatento. Aqui o Oswaldo de Oliveira. Oswaldo, você gostou mais de quê do Vasco na primeira etapa, Oswaldo? Deixar, qual foi o papo agora? Olha, nós temos que fazer um esforço muito grande aqui. Uma situação muito adversa. Uma grande equipe jogando em casa, né? Então, a concentração dos jogadores é muito importante nesse momento. Você precisa usar o Becafouco Euler? Claro. Mais pra frente, se eu tiver a chance, vou utilizá-lo sim. A confirmação que o Euler vai entrar na equipe do Vasco daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, não. Durante o segundo tempo. Vai começar o segundo tempo aqui no Monumental. 2x0. O placar que dá grande vantagem ao Vasco da gama. Não mexeu também o time argentino. Aliás, se pudesse mexer o time argentino, eles iam tirar o Elton, né? O Gadiega vai falar, Elton, pode sair porque a coisa tá feia pro lado do River, mas o Elton é o grande causador desse zero do placar pro time da Argentina. Vai sair o Vasco. Romário que fez o primeiro gol. O segundo foi marcado exatamente pelo Juno Baiano. Começa o segundo tempo. E valorizar essa bola o máximo possível. Paulo Miranda. Três argentinos na disputa ali da bola. Paulo Miranda chegou. Melhor pro Placente. Koldet. Vem o River, vem o River, vem o River para o campo de ataque atrás dos gols nesse segundo tempo. Bom corte feito ali pelo Jorginho. Atrasou um bocado a jogada. Ieps. Aymar. Placente. Veja a facilidade em direção a grande área. Foi chutar, tava bem no lance o Colomiano, hein? O Juiz Colomiano tá em cima, hein? Paulo Miranda. Tentativa lá com Romário. O Ortega. O Ortega aqui na linha de fundo. O arremesso lateral pro time da Argentina. O próprio Ortega já faz a cobrança. Rápida. 2 a 0 o Vasco. Placar do primeiro tempo. De graça. Elton agradece pro time do Vasco. Logo após o jogo daqui, você verá os melhores momentos de Palmeiras, Atlético Mineiro na Band. Na próxima terça-feira, Atlético e Palmeiras do Mineirão. Quinta-feira, Vasco da Gama e River. Direto pro Rio. São os jogos da volta, das semifinais da Copa Mercosul. Fiz levar todo mundo e foi levando. A bola foi batendo no jogador da Argentina, Angel. E o Aymar também descia ali. Elton. Outro rebote que fica pro time do Vasco ali com o Jorginho. Vem Pedrinho, vem Pedrinho. Tentativa pro Romário no costado da zaga. Corte bem feito pelos argentinos. O Lombardi. Ortega. Atrasou um pouquinho porque se confundiu todo ali o jogador Koldet. Tá pedindo a falta. Deu impressão de falta, hein? Não dá nada o colombiano. Segue o jogo. Bola pro time do River. Tava caído lá e não teria impedimento na cobrança com o arremesso. A defesa do Vasco precisa ficar atento ali. O Koldet. Liberdade absoluta, cruzamento perigoso na cara do gol. Errou, chute, bateu. O Júnior Baiano tava olhando pra onde? Koldet. Bateu pro gol. Mas que coisa, parecia que a jogada tinha sido paralisada. Tamanha a facilidade do time da Argentina. Saviola, Saviola. Não pode dar essa moleza, não. Jorginho. Hum, pegaram o Romário ali. Tartão amarelo. Você vê que pegaram o Romário nesse lance aí. Tartão amarelo para o Garcet. Foi Eps. É cobrada a falta pra equipe do Vasco. Juninho, Pernambucano. Clebson. Paulo Miranda, Clebson. Vira Júnior Baiano. Vira mal Júnior Baiano. Põe de graça aqui. Fim de ano na Band 2001 em alto astral. A única coisa que poderia ser mudada numa Kaiser não fica dentro da garrafa. Fica fora. Kaiser, agora com o novo rótulo. Vamos pra quatro minutos e trinta segundos desse segundo tempo. Dois a zero, o Vasco. Se enroscou na bola ali o Pedrinho. Melhor pro time do River. Angel. Koldet. O Ortega na frente se mexe pra receber. Lançamento do Aymar. Já não vale mais nada. Já não vale mais nada. Marcava a posição irregular. Do Angel. O bandeirinha que corre desse lado aqui. Luciano. Aí a repetição pra você. Tá na frente. E a informação é da Band. Esse foi o segundo cartão amarelo do Garcê na Copa Mercosul. E o banco do River Plate começa o aquecimento. Já com cinco minutos do segundo tempo. Valoriza um pouco a bola ali o time do Vasco. Juninho Pernambucano. Fez a finta. Saiu da marcação. Vai Juninho. Tá ganhando o lance. Tem o Romário aqui com liberdade. Desprende um pouquinho a bola ali pra ganhar um pouquinho mais de tempo. Romário. Boa tabela. Chegou Romário. Linha de fundo. Foi pro cruzamento. Ganhou aqui o arremesso lateral. Colocando toda a sua experiência ali. Romário que fez o primeiro gol. Juninho. Tá ali o Jorginho. Lutou, lutou. Mas a bola é do Vasco. Jorginho Paulista pra comércio do arremesso lateral. Dois a zero. O Vasco permanece. Lá vai Pedrinho pra linha de fundo. Pro lance individual. Boa finta. Caprichou. Cruzou. A bola passou pelo Bonano. O Romário chegava na dividida. O Romário chegava na dividida quase ganhando. Ainda a equipe do Vasco. Olha só a jogada do Juninho Paulista. Partiu pra dentro do gol. Pra trás. Do Vasco. A bola bateu na perna do Bonano. Entrou debaixo da perna. Ele botou pra dentro do gol. Tive essa impressão. Vamos ver o lance de novo. Juninho Paulista foi e foi o que aconteceu Ele botou pra dentro o Bonano Terceiro gol do Vasco da Gana Um gol absurdo, absurdo, Rivelino É, hoje tá dando tudo certo pro time do Vasco Uma linda jogada do Vasco Mas o jogo voltou no tempo muito mais consciente Tocando a bola, cavando asfalto Uma jogada brilhante do Juninho O Bonano foi infeliz, mas sorte do Vasco 3x0, beleza agora a tranquilidade E jogar assim no desespero o time do Vasco Vai entrar no desespero total Bola colocada pra fora, escanteio pra equipe do River 3x0 o Vasco Tudo que o Edson fez daquele gol O Bonano não fez E o Bonano botou pra dentro o chute fraco do Juninho Juninho ganhou de três aniversários Foi pra linha de fundo e cruzou pra trás Mas uma bola fácil, fácil E o azar de goleiro botou pra dentro Sorte do Vasco 3x0 o Vasco Cobrando o Aymar Aymar, Aymar Usamento pro interior da grande área Bola cruzada Tem que evitar o chute a gol Pega Elton, pega Elton Era o trota que tava ali Pra você ver o desespero do zagueiro do River Bola mal passada De graça pro River Que começa outro ataque E agora é tirar a bola dali Tem um jogador do Vasco caído Cartão amarelo pro jogador Do River 21 Que é exatamente o Ortega Fora do lance Ele cometeu a falta ali O Ortega Partida paralisada aqui no Monumental Vamos pra marca dos nove minutos Três para o Vasco Um, dois, três Vasco à frente Três a zero O Vasco O Ortega com cartão amarelo Luciano Adson É, o Vasco não está aqui sozinho Torcedores vieram do Rio de Janeiro São dezoito torcedores Que estão com muitas faixas Ali atrás do gol do Elton Na arquibancada lá no alto Juninho Pernambucano Boa bola virada aqui na esquerda Jorginho Paulista Vai procurar a grande área Que finta do Jorginho De novo o Jorginho Pertinho da linha de fundo Ganhou, olha só o Pedrinho Levou e fileirou Três para trás Pode fazer, pode fazer A chance Romário Estoura Contra a zaga do River Teve a chance O Vasco para a marcação Do seu quarto gol E do jeito que as coisas vão Olha só o Jorginho Bom ataque iniciado pelo Jorginho Abertura melhor da esquerda Para o Pedrinho Chegou, bateu para o gol Precipitado para fora Tiro de meta para o River Três a zero Três a zero o Vasco Placentes Agora o domínio é total do Vasco Parece que o time do River Botou a cabeça para baixo Está impedido Está impedido Eu acho que não estava não Faltou um pouquinho O bandeirinha lá deu Do Pedrinho Partiu depois Para mim não estava impedido Enquanto isso o River perdeu mais um gol Aliás o que não é Nada de anormal nesse jogo O Angle acabou perdendo Veja só a jogada Chegou à frente Dominou Na saída Espremido Ele botou Fora do alcance do Elton Botou para fora Isso eu acho bonito Da torcida aqui na Argentina O time está tomando De três a zero Torcedor tira a camisa E quer empurrar O time do River Jorginho Na conexão Arremesso lateral Para a equipe do Vasco Esporte total De segunda a sábado Às doze horas O esporte agora De segunda a sexta Às oito da noite Vamos ver o que vai fazer o Aymar Quando começa a passar desse jeito Rapaz Terceiro gol do Vasco Foi realmente Uma ducha de água gelada É E fez muito bem O Vasco Terceiro gol Saiu mais tocando Apesar que voltou No segundo tempo Muito mais consciente Tocando a bola Forçando o que? Que sim O River Conhece atrás Do prejuízo E da bola Não o Vasco Toda hora Como acabou O primeiro tempo Está bem o Vasco Até aqui Muito bem aliás Cobertura feita ali Pelo Juninho E o Jorginho Colocou para fora Escanteio para a equipe Do River Plate E agora é olhar para o relógio Para ver se a gente Empurra ele mais rápido Vamos para 13 minutos Desse segundo tempo Cobrado escanteio Escanteio do lado direito Agora do ataque do River Quinta-feira Vasco e River No Rio de Janeiro Terça-feira Atlético e Palmeiras Para você Paulo Miranda Ganhou do Aymar Veja só a liberdade Que tem o Vasco É só acreditar Embora na base Da velocidade Boa bola Agora que o Romário Aqui se quiser Olha o Pedrinho chegando Olha o Pedrinho chegando Na dividida Perdeu grande oportunidade Esse negócio De andar com a bola A bola foi feita Para ser rolada Chance que tinha ali Mas ainda o Vasco Ainda o Vasco Juninho Juninho Pernambucano Boa bola Para o Romário Ganhou Vai fazer Quase tirou o Bonanno Ainda Romário Ainda Romário Pegou o Bonanno Mas o Romário Tirou o Bonanno E não botou Para dentro do gol Não deu sorte Dessa vez Amanece 3 Para o Vasco 0 para o River Lance é bom Na tabela Elton Luciano Vai desperdiçando Vai desperdiçando Bastante também O River Diga O River vai mexer Gancedo Número 11 Entra no lugar De Kudet Número 8 Gancedo Número 11 No time do River Vai sair portanto Kudet Vai arriscar Foi fora da grande área Bateu Acertou A zaga Do Vasco Na bola dividida Arremesso lateral Para a equipe Do Vasco Da Gama Tá certo Bandeira Tá certo Última Tocar Foi o jogador Do River Luciano Agora alteração Pois não O técnico Américo Galego Vai mexer novamente Kardec O artilheiro Do time Na topa Mercosul Número 19 Entra no lugar Do número 9 Angel Tá arriscando Tudo que pode Também tomando De 3 a 0 Não tinha outra Alternativa O treinador do River Fim de ano Labang 2001 Em alto astral Plano Sempre 21 Da Embratel Inscreva-se já E economize Até 54% Nas ligações Interurbanas No horário comercial Paulo Miranda Lutava pela aposta De bola Mas acaba saindo Com bola e tudo O jogador Garcê Enquanto que o Angel Vai desanimado Ali pro banco Do River Pedrinho Juninho Pernambucano Boa saída Lá do Clepson Romário Fez a tabela Dois em cima Do Juninho Paulista Bom domínio Bom domínio Do Juninho Pernambucano Ganhou bem Esse lance Meio de campo Tava toda avançada Agora só Valorizar um pouquinho Essa aposta de bola Pedrinho Romário Jorginho Juninho Juninho Isso daí O Vasco vai ganhando Tempo Tocando a bola Paulo Miranda Fazendo o time do River Correr Juninho Paulo Miranda Jorginho Só que se recompõe O time da Argentina Vem com tudo Vem com tudo Kardete No cruzamento Já aliviou Falta em cima Do Juninho Pernambucano Parece que vai sair Cartão ali Pro jogador Da Argentina Ou não Recomendou Só calma Luciano Fala É o técnico Oswald de Oliveira Pede E começam a aquecer Os reservas Do Vasco da Gama Vai se recompondo ali Juninho Pernambucano A partida está paralisada Vamos pra 17 minutos Riba 3 a 0 O jogador Foi na maldade O jogador Era pra cartão Não deu Porque não quis Tanto é que o Juninho Tá reclamando Fazendo uma grande partida Também Juninho Pernambucano Tá muito bem Na partida E mandando Agora no segundo tempo O time do Vasco Tá tendo a aproveitar Pode Olha Luciano Se aproveitar Jogar com velocidade Explorar esse espaço Que o River Tá dando Pode fazer o quarto gol Tem a tranquilidade De fazer o quarto gol Porque tem Essa facilidade Bonano Gol no Parque Antártica Vamos ver quem fez o gol No Parque Antártica A responsabilidade Da cobrança do pênalti Guilherme Partiu Bateu Gol do Atlético 4 a 1 Chega o River Aqui na cara do gol Apenas 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 Botou a bola pra fora Escanteio para o time Da Argentina Portanto 3 para o Palmeiras 1 para o Atlético Aqui 3 para o Vasco 0 para o River O alto lá pedindo Tem gente liberado lá O lançamento foi feito Pelo Placento Tem lá o Gansedo Disputa de bola Arremesso lateral Para o time do Vasco E com isso tudo Vamos para 19 minutos Já já Vai conquistando Uma grande vitória O Vasco aqui No Monumental De Nunes Em Banos Aires 3 a 0 Levantou Paulo Miranda Estão tentando Cardete Estão tentando Saviola Ortega Mas o Vasco Está aí bem fechadinho Bom domínio Do Jorginho Paulista Pedrinho Pedrinho Jorginho Faltou ali sem bola Jorginho Ortega Está nervoso Ortega Arremesso lateral Cardete Salvou a pátria Salvou a pátria Cardete Gansedo Do lado de lá Liberdade para o Plancete Garcê Romário Só tranquiliza Olha lá Dá as costas Para o jogador da Argentina Imagina que categoria Que categoria que tem o Romário Que coisa impressionante Romário de primeira Que passe do Romário Vira para o Pedrinho Aí Pedrinho Chegou Pintou Bateu Gol Do Vasco Do Vasco Do Vasco Quarto gol Do Vasco Da Gama Aqui em Buenos Aires Tudo começou com o Romário Essa que é a verdade Tudo A cabeça do Romário A categoria do Romário E aí o Pedrinho Lançado Na entrada da área Botou lá dentro Que goleada fantástica Que sabor Que sabor Quatro para o Vasco Zero para o River Riva É que tá Que nós tava comentando Se jogar A possibilidade de fazer o quarto Ou fazer o quinto É muito mais fácil Porque o River Dá essa condição Agora jogar do Romário É muito inteligente Ele não precisa correr Ele faz a bola andar Ele pensa antes Isso que é importante Pra que correr com a bola Ele ocupa o espaço De campo Muito restrito Mas nesse espaço Ele é muito inteligente E tá de parabéns Vasco Voltou no segundo tempo Jogando outro futebol Marcando bem E saindo para o ataque Que é muito importante E pressionando o time do River E agora marcou a falta Aqui na entrada da grande área Pra equipe do River Até o torcedor da Argentina Está calado Quatro para o Vasco Zero para o River 21 minutos Do segundo tempo Elton ali pedindo a barreira Vamos ver a cobrança Do Aymar Que deve ser o Aymar Se bem que o pé direito Pra ele ali Mas pra quem fica Com o pé esquerdo Mas é o Aymar mesmo Bateu Passou com facilidade No calcanhar ali Do Saviola Fim de ano na Band 2001 Em Alto Astral Corsa 2001 Algo mais na categoria E o Euler Tava ali também Parece que vai entrar no jogo Posse bola pro time do River Ortega Tá tentando tudo Mas não vai ver nada Apenas tiro de meta Pra equipe do Vasco da Gama Só cercando com muita calma O time do Vasco Vai conquistando uma brilhante vitória Aqui no Monumental de Nunes Imagine Quatro gols Em vantagem Na primeira partida Numa semifinal Da Mercosul A segunda Jogando em casa E tá mais o quinto gol Pro Vasco Do que o primeiro Pro River Essa que é a verdade Lançamento lá Pro Placente Não pode esquecer A marcação do lado direito Ganha escanteio Ganha escanteio Quando chegava ali O Lombardi 23 pra 24 minutos Do segundo tempo Júnior Baiano Fez o corte Mas ainda sobra pro time Do River Bola fora Tiro de meta Para o Elton Tá caído O jogador do Vasco É o próprio Júnior Baiano Mas vem embora o Vasco Vem embora o Vasco Olha o Romário Veja só Romário O Júnior já está de pé Boa visão Passou Juninho Boa bola pro Romário O Bandeirinha Marcava a posição irregular Mas tinham dois jogadores Do Vasco Do lado de lá Cheando Porque estavam com liberdade O Divan O corte foi feito Pelo Divan Arremesso Para a equipe Do River Trota Aymar Saviola Tem muita gente Da frente Pra tentar o chute Conseguiu Olha a tabela Na cara do gol Na trave Gol Do River Na volta Na volta Da bola Saviola Botou lá dentro Primeiro gol Do River Aos 24 Para os 25 minutos 24 e 30 4 para o Vasco 1 para o River É que tá Até se você finalizar Faz por merecer o gol Tive novamente A bola na trave E agora o Saviola Feio o gol Mas é importante O Vasco jogar sério Tá quadro Buscar o seu Quinto gol Não deixar O River Eclencer Porque praticamente Tá morto Mas tá aí a torcida Tá Tá eles correndo atrás É importante O Vasco jogar Que vem jogando O segundo tempo Com seriedade Tocando a bola E parece que deram Um toque O Juninho Pernambucano Acho que não tem Mais condição de jogo Luciano Diga Vai mexer o Vasco Entra o Nasa Camisa 5 Saindo Juninho Pernambucano Nasa E de o que é você Osvaldo Na saída do Juninho Fechar aqui O meio da área E o Jozinho Ficar sempre lá Ajudando o outro Jozinho Para os caras Não te acertar Agora é o seguinte Com o Nasa entrando O setor ofensivo Vai ter mais força Realmente marcação Mais perna E ter um pouco Mais de criação O Nasa E pode liberar um pouco O Paulinho Ele tá muito à frente Tá certo Botando o Nasa Dando uma força Pedrinho Dentro da área Contra dois Bonano 4 para o Vasco 1 para o River Pois não Vem aqui o Juninho Juninho sentiu a coxa? Tá incomodando um pouco Não dá pra ficar Num jogo desse Sem meio pau Eu achei melhor pedir pra sair A gente descansar Ele tá me incomodando Aqui atrás E a gente torce Pra que a gente possa Segurar o resultado E até o fim Força de bola Força de bola Para a equipe do Vasco da Gama Que vai vencendo por 4 a 1 Vamos para 27 minutos Desse segundo tempo Chegava o Alapauro Miranda Tomou um topo Foi com a mão Foi com a mão O hábito viu Marcou Luciano O Vasco mexe outra vez Sentindo o Júnior Baiano O tornozelo Entra Mauro Galvão Camisa 4 No lugar dele É um jogador com muita categoria Já já o Mauro Galvão Na equipe do Vasco Escanteio pro River Não pode deixar fazer o segundo gol não Porque o time do River Aí cresce no jogo Vai ser um sufoco danado O jogo tá calmo Vai embora o Vasco Vai embora o Vasco Vamos ver Vamos aproveitar mais uma vez Aí liquida de vez a fatura Juninho Juninho Paulista Boa bola colocada Não tá impedido não Mas não chega Tiro de meta para a equipe do River Fim de ano na Band 2001 em alto astral Território Livre Com Sabrina Parlatore De segunda a sexta Seis da tarde E esse lance aí do Elton Você viu o que ele fez ou não? É impressionante Na fase tá tão bom Ali com o Canhara Ele tirou o jogador do River Que não entendeu nada Meu Deus O que é isso? Ele quer matar o torcedor do Vasco Agora o Júnior Baiano Já tem essa categoria Toda que ele domina Não sei o quê É uma pena o Júnior Baiano Sair do jogo Ele tava muito bem Naquele setor Cruzamento atrás Do gol do Elton Tiro de meta Tiro de meta Para o Vasco da Gama E alteração Na equipe do Vasco Com a saída do Júnior Para a entrada Do Mauro Galvão Número 4 Olha só o que fez o Elton 29 minutos 4 a 1 Nessa primeira partida Semifinal Na outra Palmeiras vai ganhando Do Atlético Mineiro Por 3 a 1 Experiente Esse extraordinário Mauro Galvão Levanta o Elton Levanta o Elton Bola muito longa Vai saindo em tiro De meta para a equipe Do Vasco da Gama De segunda a sexta o Esporte Agora 8 da noite Segunda a sábado O Esporte Total Saviola Fica sem saber O que fazer com a bola Gancedo Arriscou Elton Boa defesa do Elton Tem gol No Parque Antártica Vamos lá Prieto O Jogueiro Galiano Saiu a tabela E Gradila Saiu o gol Booooooool Basílio 4 para o Palmeiras 1 para o Atlético Mineiro Coincidência Mesmo resultado Aqui 4 para o Vasco 1 para o River Romário A Lovaginha Ajeitando com a cabeça Com o Pedrinho Juninho Paulista Passou para receber Exatamente o jogador Jorginho Paulista Juninho Jorginho O corte é feito Pelo Gancedo Aymar Está levando o time Do River Na volta A volta Jorginho Foi Atento ali E o Divan Virou para fora Já já A marca dos 32 2 de segundo Tempo 4 Vasco 1 para o River Olha o perigo Dentro da grande área A frente do Mauro Galvão Bem Mauro O Divan Limpou Arrebesso lateral Para o time do River A passagem foi derrubada O argentino Saviola vai ao terreno A falta é marcada O Aymar Foi o Aymar Que recebeu a falta E é o próprio Quem vai cobrar Em direção A grande área do Vasco Atenção na área É Elton Podia sair de novo Isso Bem colocado Ali no canto esquerdo O escanteio Para o time do River Veja ali o capitão Trota Está em casa Cortou o Paulo Miranda De novo Miranda Você vê que está chutando E batendo Em jogador do Vasco Está todo mundo Dentro da grande área do Vasco Paulo Miranda Está aqui no meio Miranda Está segurando O fim deu certo Você viu que ele fez a jogada Juninho vai ganhar O escanteio Não Costa de bola Ainda para a equipe Do Vasco da Gama Eu não sei a necessidade Tanta Luciano De segurar essa bola Correr com a bola Toca a bola Valoriza Calma Não tenha pressa Está quatro Dá para fazer a jogada rápida É uma coisa Não dá Fica com ela no pé É importante o Vasco Ter essa bola Com seus pés E toda hora Está dando de graça Não sei por que Mania de correr Tanto com essa bola Tem que ser com o pé Elton Tem que ser com o pé A bola fugiu do Elton O arremesso lateral Para o time do River Bom domínio Bom domínio Está aí com tranquilidade A equipe do Vasco Agora Jorginho Virou lá para o Juninho Paulista Pedrinha Isso Paulo Miranda Quem está mais perto O Nasa Vai embora Jorginho Vai embora É você mesmo O Nasa fica E vai embora o Jorginho Isso Levou Foi seguro Foi seguro Falta Que favorece o time do Vasco 35 minutos Só faltam 10 Para terminar Fora os descontos Fora os acréscimos 4 para o Vasco 1 para o River Ele merecia um cartão Está economizando o Colombiano agora O Romário Está orientando o time aqui Que você vê que ele não está ali Nem na grande área Ele vem aqui atrás Chama todo mundo Conversa com todo mundo Juninho Jorginho Juninho Olha o Jorginho aqui atrás Isso Vira Vira o jogo Clebson Paulo Miranda Foi empurrado o jogador da Argentina Colombiano vai dar cartão ali É cartão para o Clebson Para o Clebson Ganhou de graça Esse cartão Mas tinha que dar aqui Se deu lá Tem que dar aqui Porque também foi seguro Pela camisa O jogador brasileiro Vamos caminhando Para os 10 minutos finais Grande vitória do Vasco 4 a 1 Sobre o River Uma vitória importantíssima Nessa semifinal Da Mercosul Abre 3 gols De vantagem Se continuar assim Com o segundo jogo Quinta-feira No Rio de Janeiro E o River de novo No campo de ataque Vai se aproximando Da grande área do Vasco Bom giro Saviola Bateu Perigou de novo Olha só Tem que afastar Ali o Mauro Galvão Tirou um pouquinho O espaço Do jogador do River Estava lá o Mauro O grande Mauro Galvão Arremesso lateral Para o time do River Palmeiras goleando O Atlético Mineiro Por 4 a 1 Abre também Três gols De vantagem Sobre o Galo Elton Bem Foi buscar Atento Atento O goleiro Vascaíno Que fez um primeiro Copo soberbo Bola passa ali Pelo Romário Insiste ainda Romário Fim de ano Na Band 2001 Em alto Em alto Odivan Bela bola espanada Pelo Dinan Odivan Lombardi Elton Estão de novo Aparecendo Para a defesa O goleiro do Vasco Hoje foi Extraordinário Foi maravilhoso Realmente jogou uma grande Partida O jogador mais importante Agora eu não entendo isso O Vasco tem que estar ganhando De 4 Ele tem que ficar com a bola No pé Não fazia o time do River Correia Olha o desespero que está Agora tem um jogador Para meu Deus Toca Abre um pouco Toca essa bola Vamos fazer eles correr um pouco Vamos ficar com essa bola No pé não Toda hora o River Dando balão Para tudo quanto é lado O Nasa vai atrás Do jogador do River 4 para o Vasco 1 para o River Cartão nada E falta em cima Do Juninho E a torcida do River Aplaude E canta Mas eu acho que agora Não tem mais jeito não 39 para 40 minutos Esses 3 gols De vantagem Colocam o Vasco Numa excelente situação O que não pode É ficar dando bola Para o River De graça Ainda mais Nesse finalzinho De partida Cercou ali Jorginho Boa Boa Presença do Jorginho Paulista Cortando Colocando para fora Arremesso lateral Para o time da Argentina Na próxima quinta-feira Vasco da Gama E River A segunda partida No Rio de Janeiro Cardet Pegou a falta Pegou a falta Aymar vai para a cobrança Já cobrou Está valendo Sultou em cima O jogador do Vasco E essa bola sai Tiro de meta Para a equipe do Vasco Da Gama Fim de ano na Band 2001 2001 Em alto Astral Lombardo Mauro Galvão Bandeirinha Bandeirinha Chamou a atenção Dos juízes Para a falta Do Mauro Galvão Cardet Elton Recebe essa bola De graça E coloca fora Da grandeada Para três Vascaínos Iam saindo ali Segundo é Paulo Miranda Juninho Paulista Mauro Galvão Nasa Odivan Bola passada De forma errada Para fora Arremesso lateral Para o time do River Três vascaínos O domínio tranquilo Vem Juninho Pedrinho está aqui Para o lado esquerdo Romário com ela Nasa Passamento feito Pelo Paulo Miranda Juninho Saiu da falta Passou pelo Ieps Juninho Veja o tempo aí 42 para 43 Segundo tempo Monumental de Nunes Quatro para o Vasco Um para o River Mauro Galvão Odivan Vamos ver o Paulo Mirando um pouquinho Mais à frente Isso Agora sim Tocou a bola Com inteligência O time do Vasco Pedrinho Juninho Tem o Pedrinho Tem aqui o Nasa Tá certo Arriscou dali Ganhou um pouquinho De tempo Tiro de meta Para a equipe da Argentina Luciano Pois não Vai mexer o Oswaldo Mais uma vez Entra a camisa 21 Zagueiro Valkmar Saindo 29 Clebson Na próxima terça-feira Você tem Atlético Mineiro Para você Valkmar Que o Jogo pediu Entra no lugar do Clebson Dá o máximo de Minas Se a gente Do jogo que tem E joga E grande partida Fez esse lateral Clebson Bom jogador Me agradou muito Esse jogador Muita personalidade Só saiu o ponto dele Já entrou Entrou lá Para a grande área Foi marcar Bola alta Para a grande área Menos um sufoco Tempo passando 44 Deve dar aí 3 minutos De acréscimo Árbitro colombiano Luciano Adson O Clebson O Clebson Veio do Bahia Para o Vasco Tem apenas 22 anos de idade Oswaldo De 4 a 1 Nem você esperava Como? O Vasco de 4 a 1 Nem você esperava É Realmente é difícil Um placar desse Aqui no Monumental É difícil Agora você gostou Mais de quem No Vasco hoje Oswaldo? Bom o jogo Ainda não acabou Por enquanto Temos que acompanhar É como eu disse No início A determinação A atenção Tudo aquilo Que a gente esperava Mesmo do nosso time E eles cumpriram O jogo não acabou E o importante É essa vantagem De 3 gols Que conquista o Vasco Além da vitória Lógica Grande vitória Só vai dar um minuto Um minuto Que bom Que bom Vamos ver o Romário Romário Esse de bobo Não tem nada Ele só deu as costas Para o jogador da Argentina Recebeu a falta Vai para a cobrança O jogador Romário Autor do primeiro gol Do Vasco Nessa goleada 4 a 1 Frente o River Aqui na Argentina O futebol brasileiro Mais uma vez Conquistando uma grande vitória Aqui na Argentina Desta feita Com o Vasco da Gama Paulo Miranda Paulo Miranda Largou em profundidade Olha só O Juninho Tiro de meta Para a equipe da Argentina Terça-feira O segundo jogo Palmeiras E Atlético No Mineirão Quinta-feira O segundo jogo Vasco River No Rio de Janeiro Imagina os torcedores Do Vasco Que vieram Acompanhando Essa vitória Histórica Aqui no Monumental De Nunes Elton Olha o rebote Olha o rebote Elton Aparece mais uma vez Vai terminar Pediu a bola Grande vitória Do Vasco Da Gama 4 a 1 Em cima do River Aqui em pleno Monumental De Nunes Comemoram os jogadores Do Vasco Olha só E a torcida Pequena A torcida Que veio Acreditou E viu de perto Esta goleada Histórica Do Vasco Da Gama Adson Coutinho E Vitorino Daqui a pouquinho Voltam Fim de ano Na Band 2001 Em Alto Astral E a torcida E a torcida E a torcida E a torcida